Eu, desde miúdo, tinha a minha paixão pela arte, por desenhar e pintar, mas fiz uma opção profissional de ter o curso de arquitetura, que eu quis, com muito prazer e com muito gosto, que exerço essa profissão. E era aquela vida profissional que acordar de manhã para a profissão e deitar-me a pensar na profissão. Quando saí do Brasil, tomei a decisão de diminuir a minha atividade profissional. E que havia muitas coisas na vida tão boas como a arquitetura que eu pudesse ter o prazer delas. Porque a arquitetura tem limites e a pintura não tem limites. A única imposição que a pintura tem é a dimensão da tela, também é uma imposição. Acima de tudo, é um prazer. É um prazer, e como eu disse já várias vezes, é um ato de liberdade. Enquanto estou a pintar, não penso em mais nada e só penso na dimensão da tela e quanto maior for a tela, para mim, melhor. Porque a liberdade parece que se estende. E comecei numa brincadeira com isto, acima de tudo uma brincadeira, até que a certa altura tinha um sonho, que era fazer uma exposição. E fiz a primeira aqui em Coimbra e também na pintura fiz um princípio básico, que não sei se vai demorar muito tempo, é ser quebrado ou não, não estou preocupado com isso, que é evitar as formas geométricas que trabalhei a minha vida toda. O tamanho dá mais liberdade. E este quadro, que se chama Natureza, transmite um pouco aquilo que eu vi durante a minha vida toda, da terra do Açor do Conselho da União. Eu nasci numa terra do Açor, nasci numa aldeia da terra do Açor e quando uma pessoa fala numa terra, está a ver eucaliptos ou está a ver pinheiros. Aqui não vê eucaliptos, nem vê pinheiros. Desde pequenino que senti outras coisas que não eram só os pinheiros nem os eucaliptos. E cada vez que fui evoluindo como ser humano, fui vendo as coisas com outros olhos e com auto-observação. Desde as hiestas, desde a ursa, desde o musgo que eu ia apanhar para fazer o presépio de Natal, tem um conjunto diversificado de imagens. É aquela terra que eu conheço, que eu conheço desde pequenino, todos os anos ia lá no Natal, ia na Pásco e passou ao mês de Setembro. O mundo é feito de cores. Quando tu sais à rua e só vês cores. Podes ver pessoas, mas as pessoas têm cores. Podes ver prédios, mas os prédios têm cores. Tudo o que vês na rua tem cores. A cor é o elemento-chave da vida das pessoas. A cor é que tudo, desde que tenhas os olhos abertos, estás a ver acima de tudo cores. Ainda bem que as vês, mas agora é preciso senti-las. E há outra coisa, que é a questão do olhar. Nós sabermos olhar. Quando entrei no primeiro ano de arquitetura, fim da primeira semana, uma pessoa que era o escultor, era o conduto, disse aos alunos todos, vocês vão todos para a Avenida da Liberdade. E amanhã quero aqui numa folha A3 a representação da Avenida da Liberdade. Ninguém viu a Avenida da Liberdade. As pessoas tiraram-me a fotografiar a Avenida da Liberdade, que é totalmente diferente. Isso é extremamente importante para a vida profissional de arquiteto, como é evidente, mas também para a minha vida artística como pintor. O saber conjugar as cores e saber lidar com as cores e saber observar e ver os ambientes que eu vou pintar, isso é extremamente importante. Há sempre o culpado, não é? E neste caso foi o António Villena, que aqui há uns anos escreveu um texto num jornal local sobre a minha pintura. O olhar, o espaço e o tempo. Eu li o texto e foi isso que me marcou. No texto dele. Porque defino muito aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto com a pintura, que é o olhar primeiro, observar o espaço e depois o tempo de matura só para fazer as coisas. Pintei este ano ou ano passado, mas que observei há oito anos, mas ficou cá. Eu tenho muito espírito de observação, gosto muito do espaço e do meu espaço e gosto de ter muito tempo e sentir acima de tudo, sentir aquilo para poder transmitir de alguma forma, através da pintura. Neste caso, através da pintura. Música... 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 Música...